Uh, 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 uh Resgatado De onde não mais há Um caminho pra voltar Te juro eu vim de lá Perdoado Nada pra pagar Entre as nuvens eu vou além Pelo céu pra te encontrar E voar Além do horizonte pra te encontrar E voar E voar O céu não vê limites pra me perdoar Nas garras da tua graça eu quero descansar E voar O céu não vê limites pra te encontrar Felipe Valente, hoje aqui no Conexão Jovem. Phil, você demorou a voltar nessa nossa nova casa aqui. Chocolinha, primeira vez que ele aparece, né? Tava faltando.